Alunos da rede municipal do Ipojuca tiveram dificuldade para estudar e que o ônibus escolar atolou no meio do caminho. O veículo estava repleto de estudantes. Preste bem atenção nesta imagem. O transporte da prefeitura teve que ser empurrado pelos próprios alunos. Todo esse processo levou cerca de uma hora de acordo com moradores. A estrada fica na zona rural, neste trecho que dá acesso ao engenho Piedade. Aqui, como você está vendo, é muito buraco e lama. Condição que dificulta a rotina de quem precisa passar por aqui. Está difícil, porque só vou fazer a estrada aqui para primeiro os carros passarem por aqui, porque a estrada está muito ruim. Esta via dá acesso a pelo menos outros três engenhos. Na zona rural, a reclamação é recorrente. Uma moradora registrou o momento em que seus filhos tiveram que caminhar por um trecho de barro. Essa é a vida dos alunos do Guerra, né? A prefeitura não ajeita o caminho, tem que sair daqui uma hora dessa para estudar. É o único jeito. Menino pequeno, tudo indo agora a pé.